Ter um bebê depois de meses de espera e ser obrigada a deixar a criança na maternidade. Essa é a realidade de mães que têm parto prematuro. Em alguns casos, a espera para levar o bebê para casa pode alcançar 4 meses, tempo que chega a ser igual ao que ela tira de licença maternidade. E quando a mãe precisa voltar ao trabalho, é justamente o período que o bebê recebe alta. Um drama que chegou aos tribunais. Não é à toa que Luísa tem vitória em seu nome. Já é pré-escola, né, filha? É pré-escola. É parceiro. É parceiro. Meus parabéns. Muito bem. Muito bem. Cassiane ganhou Luísa e Lívia após 23 semanas de gravidez. As meninas nasceram prematuras. Quando eu fiquei sabendo isso, eu não sabia o que fazer. Eu não tinha, eu fiquei sem chão, né, de saber que tu tá ali segurando duas crianças, mas que tu não vai levar nenhuma pra casa. Lívia morreu três dias após o nascimento. Mas Luísa, mesmo com as complicações, resistiu. Foram mais de quatro meses na incubadora da UTI neonatal. O nascimento antes do tempo previsto deixou sequelas na Luísa. Ela ficou com um atraso motor, que eles diagnosticam como paralisia cerebral. Mas o cognitivo dela era preservado. Então, tipo assim, era questão de tratamento pra que ela fosse andar, porque ela consegue interpretar e a cabecinha dela é boa. O pequeno Théo também nasceu prematuro. Muito difícil, porque esperar que ele nascesse de seis é bem difícil. A mãe de Théo, na época, conta que passou mais de dois meses dentro do hospital. A rotina era acordar às cinco horas da manhã, pegar o ônibus das seis e voltar só à noite. Tinha poucas horas em casa. O drama de Luísa e Théo é o mesmo vivido por mais de 12% do total de nascidos no país. De acordo com o Ministério da Saúde, 340 mil crianças brasileiras nascem prematuras por ano. O último estudo que foi feito do mundo inteiro, o Brasil estava em décimo lugar no ranking mundial. Então, a gente tem uma taxa de 12% de nascimentos prematuros, né? De um total de nascimentos, comparado com uma média mundial de 10%. Após o nascimento do filho, por lei, a mulher tem licença do trabalho de 120 dias, com direito a receber salário maternidade. Prazo que pode chegar a 180 dias, quando a empregadora é conveniada do programa Empresa Cidadã. E é justamente esse o problema enfrentado por mães de bebês prematuros. Quando a criança recebe alta, o tempo da licença normalmente já terminou e a mãe precisa voltar ao trabalho. Um impasse que fez aumentar nos últimos anos o número de ações na Justiça Federal para prorrogar esse benefício. A realidade não está previsto na legislação, né? É a prorrogação para mães de bebês prematuros, né? Em função disso, está ocorrendo um aumento no ingresso e demandas judiciais, né? E que as mães buscam exatamente isso, né? Pedir a prorrogação do benefício de salário maternidade, né? Pelo período que os bebês estiveram internados, né? Em decorrência do nascimento prematuro. O elevado volume de processos fez a Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais da 4ª Região chegar a um entendimento sobre o tema. Mesmo sem previsão legal, é possível prorrogar o benefício pelo prazo em que o bebê ficou no hospital. Foi o que uma mãe de Caxias do Sul conseguiu. A juíza de Caxias do Sul concedeu essa prorrogação, né? E o INSS ingressou com o recurso que foi distribuído para a 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul. Quando acontece isso, a parte pode entrar com o recurso que vai para a Turma Regional de Uniformização, que a missão dela é uniformizar a interpretação entre turmas da mesma região. Na reunião da Terra Rio, são nove presidentes das turmas recursais da 4ª, que tratam matéria previdenciária na 4ª região, né? E foi firmada a tese, então, que teria direito à prorrogação pelo prazo em que o bebê esteve internado. Então, seriam 120 dias a partir da alta hospitalar. Durante o período do hospital, eles não se sentem, né? Eles não podem ter aquele cuidado, eles trocarem, eles darem o leite. E as mães têm a possibilidade, então, de fazer o vínculo de cuidar do seu filho, né? Essa mãe vai estar mais feliz, esse bebê vai estar mais bem cuidado. O INSS recorreu à Turma Nacional de Uniformização. Por enquanto, as mamães de crianças prematuras do Sul do país comemoram a decisão. Acho que todas as mães têm o mesmo direito, todas as mães devem perceber. Era tudo que eu mais queria na vida, era isso, né? Ver minha filha bem, crescer, saudável, forte, inteligente, e é isso. Ela é a minha vitória, ela é a maior vitória que eu tenho. Sorriso bem lindo.